Fala rapaziada, mais um vídeo começando aqui na TVO Verde. Eu vi esse react aí do Thiago Leifert, da coletiva do Abel, que já foi muito repercutida. Mas eu queria trazer pra vocês aqui que achei legal o que ele falou e como ele reagiu à coletiva do Abel Ferreira. Vamos ver aí o que ele falou, tem vários pontos aí que eu concordo com ele. Acho que o Abel já foi pra essa coletiva querendo, ele já queria falar tudo aqui do que ele falou. Então, independente de todas as perguntas que foram feitas, se você falasse A, ele ia falar aquilo que ele queria falar. Falasse B, ele ia falar tudo o que ele queria falar. Errou em vários momentos aí da coletiva, né? Porque acabou tirando também um pouco do foco que foi uma grande vitória do Palmeiras. Bom, vamos ver aí como que foi esse react aí do Thiago Leifert aí, que eu tô sempre acompanhando o canal. Eu acho muito legal os comentários dele. Vamos ver, rapaziada. A gente pode falar com tranquilidade que esse aí é diferente. Real. E aí vai pra coletiva. E tenho certeza que vocês viram também o que aconteceu na entrevista coletiva do Abel. O Abel deu uma escorregada, de novo, feia na coletiva. Foi extremamente grosseiro como a repórter, acho que ela chama Aline, né? Aline Fanelli. E primeiro parabéns, Aline, pela postura. Aline super hiper profissional. Não se emocionou. Tomou a porrada. Ficou na dela. Ainda fez mais uma pergunta. Ela foi assim, brilhante. O Abel, pelo contrário, foi muito mal na resposta. Só que eu queria chamar a atenção de vocês nessa resposta do Abel. Ele, inclusive, já soltou nota pedindo desculpa. Ele tem mesmo que pedir desculpa. Ele foi super mal. Mas na hora que eu vi, eu não vi a entrevista coletiva no dia, eu só vi a repercussão depois, meus amigos falando, defendendo a Aline. Eu falei, deixa eu ver o que ele falou. Aí eu fui lá, coloquei. E assim, a Aline faz uma pergunta super normal, né? Ela pergunta, ah, como é que tá o Mike? Que é como se você entrasse no elevador e falasse assim, tudo bem, seu vizinho, bom dia. Sua esposa tá melhor? E ele faz um discurso sobre o nada. A resposta do Abel não tem nada a ver com a pergunta que ela fez. Eu não entendi. Abel, boa noite. Olá. A Aline Fanelli, da Band News FM. Queria saber se você poderia atualizar pra gente a situação do Mike. E aí, Abel, tudo bem? Como é que tá seu cachorro, né? E aí, Abel, como é que tá sua família? Tudo bem? E aí, Abel, seu pai melhorou do resfriado? Tipo, não tem nada a ver a pergunta. Mais uma lesão. É... Há uma coisa que vocês têm que entender. Há uma coisa que vocês, nós todos, temos que entender. Eu tenho que dar satisfações... A três mulheres só. Três. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Leila. Imagina você entrar no elevador e rola esse papo. O que o cara tá falando, meu? Eu acho que o Abel, eu tinha falado isso pro Clebinho ontem, na hora que eu vi. Ele já vai pra coletiva, principalmente quando ele tá ferido, com algumas coisas na cabeça que ele quer falar. Talvez ele tenha visto, ao longo da semana, alguma comentarista da Band falando que ele precisava dar satisfação, não sei o quê. E ele já vai armado. Então, eu não sei se foi a Aline que disparou isso nele ou se foi a palavra Band que disparou isso nele. Não sei, porque eu não vi se a Lívia falou alguma coisa. Ou se a Renata é fã. De qualquer jeito, ele tá errado, pelo amor de Deus. Ele estaria errado igual. Até porque ele deve satisfação a um monte de gente. Se ele é treinador do Palmeiras, ele deve satisfação à torcida inteira do Palmeiras. É pra isso que existe coletiva. É pra isso que estamos aqui, certo? Mas não tem nada a ver. Ele parece uma daquelas coisas que ele já estava pré-programado. Eu quero falar que eu só devo satisfação pra minha mulher e não sei o quê. Ele aproveitou e foi ali e foi muito mal. Mas não tinha sentido algum. E na sequência, ela faz mais uma pergunta pra ele. E ele continua falando sobre o nada. Não tenho muito mais a acrescentar. Se você pudesse falar também da convocação do Estevam, se você teve um papo com ele. Falar da convocação do Estevam. E aí, Abel? Você viu que o Estevam foi convocado? Cara, legal, né? Resposta do Abel. Ele, por favor. Eu gostava de saber o que é que vocês entendem pelo trabalho de um treinador. Do que é que ele está falando, velho? Do que é que ele está falando? Gostava de saber o que é que vocês entendem, o que é um trabalho de um treinador. Se é títulos, se é vitórias, se é valorização dos jogadores, se é venda de jogadores, se é potenciar jogadores para levar à seleção, como o Rios, ou o Luís Guilherme, ou o Estevam, ou o Hendrik, ou outros quaisquer. O que é que, para vocês, o que é um trabalho de um treinador? O que é a valorização de um treinador? O que é o trabalho específico de um treinador? Vocês entenderam? Meu, foi mal demais o Abel. Mas, assim, não respondeu nada com nada. Ele estava muito... O que que botaram no Gatorade do homem, cara? Estava falando nada com nada. E já pediu desculpa, né? Ele soltou uma nota. Inclusive, na nota, ele fala um pouco sobre isso. Falou que ele já tinha algumas coisas que ele queria falar e acabou falando. Mas ali não tem nada com isso. E que ele já procurou o Aline para pedir desculpa. Mas, assim, essa aqui ele foi mal demais. Essa eu não tenho o que fazer. Muito... Estranha essa entrevista coletiva. Até depois de uma vitória, né? Veio de uma goleada, assim. Não tinha por que estar tão agressivo. E é uma... É um desperdício. Porque na coletiva, como eles falam muito, eles falam coisas boas e coisas ruins. Eles foram... Naquele foi muito mal. Mas ele deu uma resposta... Boa. Sobre... Haters. Deixa eu voltar aqui, peraí. Abel sobre haters. Essa. Vem do quê? Da incenedade. Dos jogos que temos. Tudo. Não há como. E o desgaste, claramente. Sobretudo dos haters. Daqueles que não fazem nada a não ser isso. Por isso é bom... Quando falo isso, é distinguir o torcedor dos haters. São coisas completamente diferentes. Ainda hoje, diz isso aos jogadores. O futebol é muito mais mental do que todos vocês pensam. Muito mais mental. A coletiva também é mental, viu, Abel? Pelo jeito. ...do que todos vocês aqui pensam. E todos nós... Ao contrário... Eu volto a dizer pena... É. É. Alguém falou que ele estava armado na coletiva. É isso. Acho que ele foi para a coletiva... Talvez ele foi para a coletiva preparado para um empate ou uma derrota, né? E aí ele ganha de 5 a 0, mas ele continua com a mesma postura defensiva e agressiva que ele teria tido caso o Palmeiras tivesse perdido para o Cuiabá no Brinco de Ouro da Princesa. Exatamente. Ele não se desarmou. Sejamos tão exigentes... E mais uma espécie de desculpa por não ser tão bom quanto as pessoas esperam de mim. Essa minoria... Peço desculpa por isso. Que sejam tão exigentes com os jogadores e com os treinadores. Deviam ser igual no resto dos departamentos da sociedade. Por que é que não são iguais? O problema não é o que dizem. O problema é vocês darem notícias... Ah, aqui é um ponto importante, tá? Então o problema ele está falando não é o que falam na internet. O problema é vocês darem notícias, dizer... Os trocedores do Palmeiras, mas que trocedores. Isso eu concordo com ele. Isso é uma das minhas bandeiras, vocês sabem. Eu falo isso sempre. Falo isso desde os três na área. E eu fui vítima desse tipo de coisa quando eu estava no Big Brother, por exemplo, que é... Internautas detonam. Tá, quantos? 100, 50, quantos internautas? O Twitter, who cares? Pra que serve aquilo lá? Virou uma amuleta muito fácil pra nós jornalistas chegar lá no X, colocar umas palavras-chave no campo de busca e falar, Papa Francisco é detonado, não sei o quê, entendeu? E a culpa é nossa, sim, porque torcida do Palmeiras se irrita com não sei o quê, sim quantos. Torcida do Corinthians, não sei o quê lá, sim quantos. Tem 30 e tantos milhões. Quantos? Aqueles que no final do jogo, que perdemos, que se levantaram todos em pé, que é coisa rara no Brasil e aplaudiram a nossa equipa? Isso a gente falou aqui, tá? O Boca quando veio aqui falou, olha, a torcida aplaudiu, não a derrota, a performance. E ele tem razão de falar por que que isso não vira notícia. Aqui virou, tá, Bel? A gente falou... Por que que vocês não fazem títulos disso e fazem títulos de alguém que vai escrever um comentário num bloco qualquer? Quantos de vocês escreveu um título a dizer, o Palmeiras foi eliminado pelo Flamengo e pelo Botafogo e, no final, alvacionado pelos seus trocedores? Alguém escreveu títulos sobre isto? Não, não escreveu porque isso aí não dá clique, Abel. O problema é exatamente o clique, né? O hate dá engajamento. O traje dá engajamento. Uma coisa absurda escrita num portal dá engajamento, porque as pessoas ficam tão revoltadas que o lá que dá engajamento dá cliques e dá dinheiro, porque aí vai ter comercial lá embaixo. E você pegar, então, palavras-chave, fala internautas detonam, fulano detonam. O verbo detonar é o mais usado, pode ver, às vezes você entra em portal, tem quatro, cinco manchetes com detonam.